Ei, vai lá com a minha cabecita, mesmo que te tire com a mão E aí, vai lá com a minha cabecita, mesmo que te tire com a minha cabecita E aí, vai lá com a minha cabecita, mesmo que te tire com a minha cabecita E aí 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 E aí